A gente está atendendo a expectativa da população, um local que a população escolheu para a sua praga de cidade física, para o seu lazer, e a gente poder fazer isso atendendo, na verdade, uma escolha do povo, isso é muito bacana. É verdade, eu lembro quando a gente conversou que você e outros trouxeram a ideia para a gente primeiro fechar o parque, eu acho que a história começou assim, vamos fechar o parque porque as pessoas estão vindo, está perigoso, ciclista, gente correndo e tal, isso foi um sucesso porque as pessoas já frequentavam o parque, e aí começou a aumentar esse volume de pessoas, sábado, domingo, fim de semana, final de tarde, e a gente foi começando a enxergar a necessidade de adequar esse espaço para a população, para a prática esportiva, para a segurança da população, e aí surgiu a ideia dessa revitalização, que passa pela construção dos ciclovias, pela revitalização do espaço de corrida, do estacionamento, que é um problema aqui, uma urbanização mais adequada para as pessoas, e a revitalização, que vai terminar nos 40 anos de construção do parque, é para a população de Campo Grande, a gente fica muito feliz, né, Marcelo, de ver isso acontecer, né? E a gente melhorar a qualidade de vida das pessoas, realmente, é uma unidade única para a gente enquanto gestor, né? Legal, Marcelo, parabéns pelo trabalho.